Eu estou indo para o meu terceiro mandato e eu quero agradecer a população fluminense que me reconduziu à Assembleia Legislativa com mais de 62 mil votos. Isso para mim representa mais do que um voto de confiança. Isso para mim representa um compromisso de dar continuidade às lutas que nós sempre travamos na Assembleia Legislativa em defesa da saúde e qualidade, da educação em tempo integral, da educação pública, da segurança pública valorizada, o direito do consumidor, as mulheres, a igualdade racial, a luta contra a intolerância, a atenção nossa ao orçamento e às políticas públicas. Então, muito, muito, muito obrigada pela oportunidade de continuar defendendo o povo fluminense.